Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você, canal 28.1. E é um grande prazer poder estar novamente na TV UP e levando mais programas para vocês, mais novidades. Hoje, meus convidados, José Antônio Móvel, ele é presidente da ADTUR Caminhos das Águas. Então, o Caminho das Águas, a gente já falou esses dias atrás com a Andriele, né? Ela foi minha entrevistada e foi muito bacana. Também conosco, Roseli em Senha Móvel. Ela é outra profissional que está por aqui, ela e o esposo, e faz um trabalho lindíssimo no recanto do girassol. E olha só, eu recebi até flores. Gente, tá um perfume isso aqui, que é uma beleza, que é lavanda, né? Eu adoro lavanda. Plantei lá em casa, mas não ficou muito bonita. Elas ficam bonitas quando estão ali novinhas, mas depois elas não ficam lá muito bonitas. Mas é uma planta e tanto, viu? A Roseli, ela é terapeuta floral, terapeuta floral, reikiana, massagista, geoterapeuta, ela trabalha com argila e lama negra, a famosa lama negra, que muita gente procura, né? Aliás, tudo que ela faz aqui é bom demais, né? Só de falar, parece que a gente já se sente mais à vontade, né? Até mais leve. Então, ela faz tudo isso. Eu, esses dias atrás, eu entrevistei a Andriele de Souza, da DETUR, Caminho das Águas, onde nós falamos sobre o turismo do Moarama. Então, na nossa região, tem muita coisa boa para vocês conhecerem. Se vocês não conhecem ainda, vale a pena. Mas eu vou conversar tanto com o José e a Roseli, depois do meu apoio cultural. Aguarde um pouquinho só. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, então vamos cumprimentar os nossos convidados que estão por aqui, que é o José Antônio Móvel e a Roseli Ensinha Móvel. Tudo bem contigo, José? Tudo bem, Tamise. É um prazer estar no teu programa, Falar com os teus telespectadores, com os teus ouvintes É uma satisfação para nós, né? Agradecer a você pelo convite Estamos aqui para conversar um pouco com você e com os teus ouvintes Nós conversamos lá em Foz Na 19ª edição do Festival Internacional das Cataratas A Adriele e também o José, né? Lá querendo conversar comigo, porque é muita gente Muita gente Mas eu consegui entrevistar a Adriele por lá E fazer algumas coisas Tem uma coisa lá que eu experimentei que eu não esqueço Que é um biscoitinho Que é feito também pelo pessoal, né? Então, que estará no programa também Que biscoitinho delicioso, gente Eu sou fã de biscoito, né? Então, é isso E daí, José? Você está tudo tranquilo? O nosso recanto está lindo? O girassol está florido? É, só uma correção Nós não plantamos muito girassol A gente planta um pouco E por que é o recanto do girassol? Não é do girassol, é recanto girassol E por que é o girassol e não tem girassol? Girassol, nós temos algumas coisas Mas o que acontece, Amelis? Lá existe uma multidão de pássaros, tá? Principalmente papagaios, maritacas e periquitos Come toda a semente do girassol E aí, o que nós plantamos, a gente deixa para eles Eles não deixam nem florescer É sério? Olha que lindo Agora vamos conversar então com a Roseli É legal esse negócio da sementinha, né? É importante É muito bom E que a semente do girassol Faz muito bem para os pássaros É uma boa dica, seu grão Para ter em casa, então Semente de girassol Não é bom só para os passarinhos Mas para os periquitos e tudo mais Acho que até as pombinhas gostam, né? Todos os pássaros, né? Primeiro, boa tarde, né? Tudo certo Tudo bem É assim, Tamise Recanto girassol O girassol, ele tem um simbolismo para nós O girassol, a pétala grande sustenta a pequena E a pequena sustenta a grande Então assim, o girassol, ele não tem o maior ou o melhor O maior ou o menor Dentro do contexto geral Então quando se escolheu Recanto girassol Foi por conta do simbolismo do girassol Não exatamente por conta das flores Das flores Lógico que a gente planta lá Até porque as pessoas assimilam isso E nós plantamos para os pássaros Porque quando nós mudamos lá Eles já estavam lá Já moravam antes da gente Eles só suceram as famílias Porque era pouco Hoje tem muito Mas assim, a família deles cresceu muito Cresceu? Cresceu muito É... Falando em girassol Tem uma particularidade da flor girassol Tem um determinado horário do dia que ela Murcha Murcha É Na realidade É no cor do sol É Ela gira conforme o sol Sim Conforme o sol E a hora que o sol vai se pondo Ela também faz o mesmo sentido É como se ela reverenciasse É como se ela reverenciasse o sol Lindo Eu acho muito bonito Essa reverência Que o girassol faz ao sol Muito bom Bom, já falamos Já brincamos um pouquinho aqui Em cima do girassol José Fala um pouquinho a respeito da Adetur Estamos há um ano e meio Nesse trabalho De reconhecimento Da nossa região Dos 21 municípios da Merrius O qual a Adetur faz parte Tá E nós estamos fazendo um trabalho De divulgação E ao mesmo tempo De reconhecimento O que nós temos na região Para oferecer Para o turista local Da nossa região Que não conhece Também para o turista do estado Turista do nosso país E turista de outros países Tá Então esse trabalho É um trabalho Que nós estamos fazendo De reconhecimento E mostrando O que a nossa região Pode oferecer Para os turistas Por exemplo Nós temos aqui Praia de Água Doce Nós temos o recanto Já só onde 85% do meu público São turistas de fora De outras regiões De outros estados De outros países Tá Nós temos lá Em Autônia A Lagoa Chambrê A segunda maior lagoa Do Brasil A maior do Paraná Nossa Que poucas coisas Poucas pessoas conhecem Nós temos praias De Água Doce Nós temos espaços rurais Que as pessoas Estão recebendo turistas Então esse trabalho Nós estamos fazendo De divulgação E as pessoas Que conhecem Já toda essa área Turística Da cidade de Moarama É Amerios Que são 21 municípios É isso Elas gostam Elas vêm Depois elas retornam Traz mais amigos Como que é José? Olha Esse trabalho Como eu falei pra você Ainda é inicial É inicial? Nem os nossos prefeitos Sabiam que tinha Em cada município Não acredito É E automaticamente Com essa descoberta O que que tá acontecendo? Realmente a gente tá vendo Que nós temos Um potencial muito grande Pra atrair turistas E que os nossos turistas Da cidade E região Também usem O que nós temos aqui Turismo rural Praia de Água Doce No Rio Paraná Então automaticamente Isso tá trazendo Algo muito grande Agora vamos conversar Um pouquinho com a Roseli Também A Roseli Ela é terapeuta Ela é reikiana Massagista Geoterapeuta Vamos falar um pouquinho A respeito do seu trabalho Você como massagista Eu já sou massagista Praticamente 30 anos Eu já estou na área Vai ficar até 25 Como terapeuta Até um pouquinho mais Eu já estou na área Muitos anos Comecei como terapeuta floral Comecei como terapeuta floral Dentro da pastoral da criança Na época Foi evoluindo Daí veio os meus filhos E veio a necessidade De conhecer mais Então acabei fazendo o curso Com o doutor Henrique Depois acabei fazendo Uma pós-graduação Com a UFPR Eu fiz pós-graduação Em florais E fui conhecendo a massagem Por conta da necessidade De mexer com argila Eu já mexia com argila Mas eu queria conhecer melhor a argila Trabalhar melhor com ela Então acabei me iniciando na massagem E amei Me apaixonei E hoje eu estou como terapeuta Em todos os polos Que você já colocou E sou sócia proprietária Do Recanto Girassol Então eu estou me aposentando Quanto massagista Já? Já Estou me aposentando Quanto massagista A idade chega E pede esse recuo E vou me dedicar ao turismo Agora dentro da propriedade Que bom Daí o marido sai Para levar Tudo que há de bom E de melhor Sobre o turismo Da Merrius E você fica na propriedade Também fazendo O seu trabalho De divulgação Que bacana Agora Você como terapeuta Está se aposentando Eu sempre falo Que a massagem é tão gostosa Você faz Massagem terapêutica Ou uma massagem Assim Relaxante É Eu só não faço estética Eu só não faço estética Então é terapêutica mesmo É Eu sou massagista terapêutica Eu sempre digo Que eu sou massagista As pessoas às vezes Usam o termo Massoterapeuta Não Eu sou massagista Massagista Eu sou massagista Tradicional Que uso as mãos Os punhos Para trabalhar Atendo homem Mulher Sempre atendi Tanto homem Quanto mulher Independente da idade Tá E Eu amo A profissão Só que amo O meu corpo também Então chegou o momento De realmente Me aposentar Quanto massagista É porque eu acho Que exige muito É força É força E como eu não uso Aparelho É punho Então o José Antônio Já pediu Minha aposentadoria Há 5 anos É daquele que você Chega mais ou menos Com dor Você vai sentir mais dor Mas depois você sai aliviado Eu sempre digo Que fazer massagem É igual tem um parto normal Na hora você sofre Mas depois a alegria vem Vamos fazer o seguinte Eu vou para o apoio cultural E eu volto Já já com ela Para ela falar um pouquinho Mais a respeito Do trabalho dela Que ela faz no Recanto Que é muito bonito Principalmente Falando Quando a gente ouve Falar da lama negra Eu sei que Muitas artistas Muita gente famosa Gosta Tomar um banho De lama Porque não é só Para o rosto Mas sim É o corpo todo Mas de que forma Que é feito isso Lá no Recanto Eu volto já Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Cicrede 2024 Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta Do nosso apoio cultural Então vamos continuar Com a Roseli Para ela falar um pouquinho A respeito Terapeuta floral Você é terapeuta floral Isso Eu sou terapeuta floral Terapeuta floral Reikiana também Sou reikiana também Sou terapeuta floral E trabalho com argila Eu faço Dentro da Profissão terapeuta Quando você começa Fazer um curso De terapias Você vai agregando Outros cursos Outros cursos Por que? Para te auxiliar No tratamento Do 5 em 1 6 em 1 E assim vai E a gente vai Porque existe Essa necessidade Às vezes você precisa Tratar o físico Aí você precisa De cuidado emocional Ah você tratou o físico E emocional Tem a questão energética Então o terapeuta Ele vai se somando Em cursos E especializações Vamos falar da famosa Lama negra? Eu amo ela Eu também Eu gosto muito Quando você colocou Para mim Eu achei muito importante Fala um pouquinho A respeito dessa lama Tá A lama negra Ela independente De ser argila De ser terra De ser areia Do que for Ela tem propriedade Medicinal Qualquer terra Levando em conta Que nós viemos Do pó Que é a criança Que eu tenho Ela tem todos Os minerais Tá Dentro da nossa Propriedade Do recanto Giração Nós temos A lama negra Uma raridade Na nossa região É que benção Ter lá no É Nós temos Essa raridade Lá no recanto Eu sempre digo Para as pessoas Eu gosto de terra limpa Eu gosto da terra limpa Sem agrotóxico Próximo Sem lixo Sem contaminação Por exemplo Na nossa propriedade A gente tem um limite De pessoas Para descer Na argila Não é qualquer coisa Que você leva Para lá Tem gente Tem que falar Eu faço café Na beira da cachoeira Então eu sempre falo Para as pessoas Falo Olha É um grupo De tantas pessoas Ah não dá para levar tanto Não dá O meu grupo é fechado Exatamente para não agredir O nosso pedacinho lá A nossa natureza A nossa natureza Que é uma benção Eu até comentei Com ela Como que Esse produto Lama negra Tem lá no recanto Que a gente não encontra Em todos os lugares É Quando nós compramos Quando nós fomos Para o recanto Há 18 anos atrás A gente procurava Um espaço rural Já que a gente Já tinha clínica Em humor A gente já trabalhava Mas a gente queria Um pouquinho de Sossego Não era de tranquilidade É de sossego Tá Porque assim Tranquilidade a gente tem Quando pode ficar na sombra E no sítio não dá Tá gente Na área rural esquece Se alguém está querendo Ficar lá afogado Não vai Porque não vai resolver É realmente muito trabalho Então a gente procurava Um pouco de sossego De tranquilidade De paz E até dentro das terapias A gente precisava Desse espaço E nós visitamos Muitas propriedades Só que nós Como temente a Deus A gente sempre pediu Para que Deus Mostrasse para a gente Um ponto Que era para a gente ficar E que se ele mostrasse A gente ficaria E nós visitamos Essa propriedade Há 18 anos atrás E quando José Antônio Desceu até o rio Que nós pegamos Toda a chácara E fomos descendo A hora que ele desceu No rio Entrou dentro dele Enfimou a mão Próximo a um espaço Lá Saiu uma gama De lama negra Daí ele falou É essa a propriedade Essa é a resposta de Deus Então assim Dentro eu sempre me emociono Porque assim A argila para nós Tem um valor muito, muito grande As pessoas que conhecem A nossa história Sabem que nós tivemos Uma filha Eu também respeito muito Nós tivemos uma filha E tratou-se com A cura dela Veio através da medicina natural E um dos responsáveis Ela estava com câncer E o tratamento Veio dali Veio dali E veio da lama negra Veio da argila Não da lama negra Me perdoe Veio da argila Então para nós O poder da terra É muito grande Então para nós Essa resposta de Deus Fez com que a gente Comprasse essa propriedade Nossa que lindo Agora uma pergunta Que eu quero te fazer Tem muitas clínicas De estética Eles não querem Comprar às vezes Um pouquinho da lama Para levar lá Para a clínica E também passar no rosto Das suas clientes Sim Tem Mas eu não vendo lama Eu não vendo Faz bem Eu não vendo Porque assim Eu sempre digo para as pessoas Vocês querem vir Fazer o uso dela aqui Vocês vem Porque uma coisa É você fazer o uso Ali no espaço Na hora Porque ela devolve Para a natureza Tudo que é feito Ali é devolvido Para a natureza E não é a minha intenção Retirar ela dali Para comercializar Isso eu não quero Eu sempre E a proposta é grande Porque ela é rica Realmente Então Quando as pessoas Vêm buscar Eu sempre digo Se você quiser Para fazer o uso aqui Beleza Sem problema nenhum Por exemplo Eu tiro um pouco Para fazer sabonete Eu tiro um pouco Para fazer creme de esfoliação Eu tiro um pouquinho Mas assim Para atender ali Tudo dentro do recanto É Eu não vendo argila por quilo Isso eu não vendo Já aconteceu de pessoas Chegarem em mim E falarem Olha eu estou fazendo um tratamento E eu precisava de tanto de argila Você me vende Falaram Não vender eu não vendo Mas eu te cedo ela Se você quiser levar um tanto Para fazer um tratamento Sem problema nenhum Dentro de uma limitação Eu acabo cedendo Tá Porque Teus ouvintes vão saber Que eu já fiz isso Tá Mas vender Eu não vendo Não vende Você viajou para Para os lugares Né? Sim Fala um pouquinho Dessa viagem O que você foi fazer Nossa última experiência Foi o salão de turismo No Rio de Janeiro Tá E em parceria com a CETU Eles queriam demonstrar Fazer uma experiência Uma experiência Dentro do Estande do CETU Uma experiência Que envolvesse As propriedades Que recebem turistas Eles me fizeram Uma proposta Se eu não queria fazer Massagem No pessoal Com o óleo de lavanda Que é uma produção Nossa também Né? Ah, você não vem? Daí eu falei Ah, eu vou, né? Vou, vai ser bacana Tá Ainda vou fechar Com chave de ouro E eu fui Ficamos três, quatro dias Trabalhamos muito Tá Eu não esperava realmente Que a aceitação Fosse tão grande Mas foi um sucesso Foi um sucesso mesmo Né? Recebi até massagem Da capivara De Curitiba Foi muito interessante Né? E atendi Em média Nesse espaço De tempo Trezentas pessoas Nossa Parou a pensar Gente É, eu tive quase que Ficar uma semana Descansando os punhos Depois Porque era uma massagem Só de costas Mas mesmo assim Mas e o poder desse óleo? Esse óleo é bom pra quê? Ele é tranquilizante Relaxante Relaxante Ele trabalha essa questão É hepática, né? O óleo de lavanda Ele é hepático também Ele trabalha essa questão De mal estar De ansiedade, né? De uma digestão Mais leve também Tá? Ele é fantástico Pra insônia É assim Eu vou falar Da lavanda Que eu Eu falo sempre Que quando as pessoas Vão colher lavanda Pra mim Eu falo que eu deveria Eu deveria receber pra isso Porque estar junto Da lavanda Já é uma terapia Eu imagino só Mesma lavoura de lavanda Gente, tudo de bom Acho lindo, né? Muito bom mesmo O que que você gostaria De falar mais? Porque daí vou dar Um tempinho mais pro José Pra gente encerrar O nosso bate-papo O que que recado Que você gostaria De deixar? Vamos aproveitar também E convidar as pessoas Pra conhecer o recanto E o horário de visitação Quais são? Tá O recanto girassol hoje Ele tem várias propriedades Né? E o espaço lavanda Está dentro Dessa Desse recanto girassol Tá? Nós temos lá Um prantio de lavanda Como as pessoas já sabem Eu tenho também Um prantio lindo De alecrim São novecentos pés de alecrim Nossa Ele está entre eles Já é muito bom A alecrim é a erva Da felicidade Da concentração Tá? No recanto girassol Acontece no sábado de manhã É Em alguns sábados Determinados Antes era todos os sábados Hoje não mais Devido ao grande número De eventos que nós temos Nós temos a yoga com café Nossa Que chique A pessoa vai pela manhã Dia 31 agora nós temos A pessoa vai lá pela manhã Toma uma Faz uma hora de yoga Acabou a yoga Tem um café servido E a pessoa tem O restante da manhã Para participar Do que tiver dentro Do recanto girassol Nós temos no recanto girassol A trilha de medicina Medicinal Tá? Porque as pessoas Ah tem trilha disso Daquilo A nossa é da medicina Por quê? Porque dentro dessa trilha Você faz o reconhecimento Das plantas Eu e José Antônio Já estamos na área Há bastante tempo Então a gente conhece Bem das plantas Podemos auxiliar Tá? E temos o café Na cachoeira Como eu coloquei Onde tem a lama negra É tudo de bom Que quando é feito Um contrato A gente atende as pessoas Dentro da cachoeira Dentro desse espaço Temos a área de camping Né? Assim O recanto girassol Ele não tem nem porteira A gente sempre diz isso Né? Que o recanto girassol Não tem nem porteira É porteira É até aberto É O que a gente sempre pede É para que as pessoas Entrem em contato antes Por quê? Para dar privacidade As pessoas que estão lá Sim Com certeza E nós não atendemos Exceto em casos específicos Nós não atendemos aos domingos Porque a nossa família É numerosa E eles merecem Essa nossa atenção Então eu e o José Antônio Desde sempre A gente reservou o domingo Ótimo E convido você A ir lá conhecer Você já pode sentir Um pouquinho da lavanda Você sabe que é bom Nossa, muito cheiroso Na hora que ela chegou Perto de mim Hum, que cheiroso José Qual que é o telefone Do recanto? O telefone do recanto É 449-8819-0852 Então É WhatsApp Também ou não? É WhatsApp É Facebook É tudo É todas as redes sociais Eu gostaria de dizer Que nós estamos fazendo Um trabalho Tanto no recanto Do Girasol Quanto a nível De região Da micro região Dos Nami Rios E que realmente A população A sociedade Os nossos políticos Nosso prefeito Olhe para a nossa região Com outros olhos Para que nós sejamos Uma região receptiva Ou seja Que nós recebamos turistas A partir de agora Não só mandamos para fora Então a gente Agradece muito A presença de todo mundo E queremos que realmente Os novos governantes Que vão entrar A partir do ano que vem Olhem a nossa região E façam esse trabalho De parceria Realmente Para que nós sejamos vistos A nível nacional A nível internacional Nós temos muito potencial Que realmente olhe Com o sentido De pertencimento Nós pertencemos A região da Merrius E a região Da Detur Caminho das Águas E por que a Detur Caminho das Águas Nós estamos entre quatro rios Então esse foi o nome Que nós encontramos Através de uma votação Por isso a Detur Caminho das Águas Mas precisamos Que todo mundo Realmente na nossa região Olhe diferente O que nós temos de potencial Aqui que é muito grande Obrigada por ter vindo José Gostei muito A qualquer momento Você volta Para a gente falar Um pouquinho mais a respeito Minha amiga O que você gostaria De deixar Para o pessoal também Quer fazer aquele convite Imagina Tomar um café Pertinho da cachoeira É tudo de bom Tu faz bolo Faz um pão Olha nós temos lá O melhor bolo Tá E você só consegue Saborear esse bolo Participando dos cafés de lá Que é o limão siciliano Com lavanda Tá Nós temos o chocolate A nossa filha A nossa filha tem uma empresa Que faz chocolate Faz os doces Que vai estar na ponta de estoque Tá Que também é associada Qual que é a empresa? É a Caseirinhos Ela também faz parte Da Detur Caminho das Águas Ela é uma das associadas Tá Que ela tem o cubinho de Cacau com lavanda Tá Que ela lançou Exatamente por conta Do nosso espaço Então são coisas Que você só consegue provar Indo lá no recanto Tá Não tem como fazer isso Tá E outra coisa Eu vou aproveitar esse tempinho E vou chamar a atenção De um moarama Pro turismo Tá Eu sou presidente Do conselho de turismo De um moarama do CONTUR E gostaria mesmo Que os empresários Que o pessoal da área rural Que toda a população Olhasse com bons olhos Se empenhasse mais Por quê? Porque tudo é turismo Eu estou aqui no teu programa Hoje eu estou fazendo turismo Porque eu saí da minha Chacra e vim até aqui Eu vim mostrar o meu produto Pra vocês De contrapartida Eu vou levando o teu produto Comigo Se chega num posto de gasolina É turista Tudo O turismo Ele movimenta a cidade toda Então não existe Turismo rural Turismo disso Não Existe o turista E é isso que a gente precisa Tratar com carinho Nós temos Muito Muito Pra oferecer Pros turistas de fora Mas nós temos principalmente Pra oferecer Pro nós Pra nós os turistas Valorizar aquilo que é nosso Aquilo que é nosso É importante isso Recado dado Muito obrigada por ter vindo Obrigada Foi um prazer Muito grande Receber vocês aqui E deixar essa mensagem E poder falar um pouquinho Do nosso turismo Principalmente do recanto Girasol Que Tem bastante semestre Para os passarinhos Tá bom Eu vou para o apoio cultural E volto já Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que tá chegando a promoção Poupança premiada Cicrede 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Cicrede Que é premiada Tem sorteio Sem anóis Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha não esquece De guardar dinheiro Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Pra concorrer Faça como eu Bora poupar E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Sempre no oferecimento De cooperativa Cicrede Quem coopera Cresce A nossa cooperativa É válido Pequiri ABCD Paraná São Paulo Então Precisou Está aí Oftavita Hospital oftalmológico Doutor Augusto Legnani Neto Doutor Paulo Doutor Caio Vários profissionais por lá E sempre com muitas novidades E conosco Laborderme A farmácia de manipulação De sua confiança Beijos e abraços E até lá